Hoje o mercado exige que as empresas estejam atuando de uma forma completa, onde elas possam enxergar todas as dificuldades que existem no mercado para o consumidor e para os seus próprios funcionários. E para isso acontecer, elas têm dentro dos seus departamentos um departamento de compliance, que é composto não necessariamente só para um advogado, mas dependendo do ramo da empresa, pode ter engenheiro, pode ser tudo ligado a um controle do produto, controle da prestação de serviço. E o compliance hoje é o tema do nosso debate aqui, na nossa entrevista aqui. Eu vou conversar com a Natasha Sima, primeiramente o prazer dela aqui. Prazer, é sempre uma alegria estar aqui na OAB, poder trazer um pouco mais dessa temática tão atual. E hoje a gente vai falar sobre dispositivos, na verdade vamos falar em temas gerais, mas principalmente com a tecnologia, o compliance incorporando as empresas, é parte integrante das empresas e principalmente das big techs, das grandes empresas também. E você necessariamente precisa ir numa área realmente que você possa confiar para que você consiga vender o produto sem causar prejuízo às pessoas. Essa questão com relação aos funcionários das empresas, a utilização de celulares, dispositivos, porque nós tínhamos durante a pandemia um trabalho remoto, que na verdade está terminando para as pessoas voltarem. E as pessoas quando estão em casa ficam o tempo todo e mesmo trabalhando. Na volta para o escritório, para o dia normal, como a gente consegue controlar isso daí? Esse é um ponto bastante importante, que nós temos duas vertentes aí. Tanto o uso dos nossos dispositivos pessoais, quando a gente está dentro da empresa, como o uso dos dispositivos disponibilizados pelas empresas. Por isso que inclusive, após pandemia, antes da pandemia, após pandemia, as empresas não se preocupavam tanto em fornecer os equipamentos da empresa. Mas a gente tem hoje a lei geral de proteção de dados e também a grande quantidade de ataques que nós temos, fraudes que nós temos através dos meios eletrônicos. Isso fizeram com que as empresas começassem a se preocupar mais em disponibilizarem celulares, notebooks. Você vê que a maioria das empresas hoje, notebooks, elas disponibilizam por quê? Para os seus colaboradores, porque você consegue ter controles ali, ferramentas e softwares. E isso a gente também consegue com os dispositivos que, como o celular também, que as empresas disponibilizam para os colaboradores. O maior desafio, a maior dificuldade está nos dispositivos pessoais, especialmente celular. Hoje todo mundo tem um celular, você vai trabalhar tanto na empresa quanto no remoto, você vai se falar, a gente fica com o celular do lado. E a gente tem que tomar muito cuidado, as empresas têm que tomar cuidado em relação a isso, em como os profissionais, durante a jornada de trabalho, utilizam os seus dispositivos pessoais. E é um grande desafio que elas têm. Eu imagino, eu acredito que agora, daqui por diante, equilibrado, aquele momento pós-pandemia, hoje as empresas realmente estão trazendo de volta os seus funcionários, porque a produtividade é maior, mas não para todos os casos, tem exceções, mas na maioria no geral. Mas ali tem alguns grandes desafios as empresas, para ter um controle de qualidade do funcionário, primeiro é readaptá-los a um ambiente que seja uma carga horária fixa na empresa, e também porque a utilização de certos mecanismos, como, por exemplo, IA. Como é que você tem... Como eu até imagino que o complexo, a ligada ao direito do trabalho, e da empresa também, ela deve estar com algumas questões como essa, não é? É, o primeiro ponto que as empresas têm que fazer é definir a regra. Então, para você usar tanto os dispositivos corporativos, quanto os pessoais na jornada de trabalho, a gente tem que ter regras definidas. Então, o que é permitido? O que não é permitido ser utilizado na organização? É permitido, inclusive, que as organizações proíbam o uso de celulares durante a jornada de trabalho. Dependendo da localidade, por exemplo, fábrica, a gente verifica, às vezes, que a empresa coloca armário, em que a pessoa chega, coloca o seu celular ali, fecha e vai trabalhar. Não pode acessar o celular. Ah, é claro que ela vai trazer outros meios, em caso de uma emergência, um contato de um familiar que precisar. Mas você vê, o que a gente tem que partir do zero são as regras. Então, o primeiro é estabelecer a regra. O que pode, o que não pode, o que é permitido ou não, depois a gente precisa divulgar e treinar os colaboradores. Porque o grande desafio, ainda mais pós-pandemia, o costume que a gente tem, e também, não só pós-pandemia, mas hoje, o uso da internet tão grande que a gente utiliza, quem consegue ficar sem o celular? Se a gente esquece o celular em casa, a gente volta, né? Você não esquece a carteira, porque está tudo no celular, mas celular não. Então, como você vai usar isso na empresa? Todas as regras têm que estar definidas, se pode utilizar ou não. E também em relação à questão de confidelidade da informação, porque muitas vezes você está trabalhando, você tem informações confidenciais. A gente precisa ter regras quanto a isso, porque a pessoa pode tirar uma foto, a pessoa pode fazer uma gravação, depois lá, num processo, você pode utilizar aquilo como meio de prova. Tanto aqui, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, STJ, nós temos decisões em que, para você utilizar esses meios de celular, WhatsApp, Telegram, o que for, você precisa garantir que aquilo lá é verdadeiro. Então, você tem que ter a prova da idoneidade, da integridade daquela informação para você utilizar como prova. Perfeito. Mas um mundo tão rápido, competitivo, esses segredos de ter que se tornar, geralmente, rapidamente vazam. Por exemplo, um cara que trabalha na Apple, trabalha na Samsung, ou trabalha na Xiaomi, se vazar o projeto deles, se ficar... Exatamente. Mas, é, ele fica todo preocupado. Uma coisa que sempre bate aqui, em todas as áreas, provavelmente no direito agora, porque o direito vive num limbo entre o analógico e o tecnológico, quando vai absorver isso daí. É justamente, a internet, ela, como as leis aqui, ela precisa de um código de conduta. E, assim, e essa questão, também, das empresas, acaba sendo um código, precisando de um código de conduta de como utilizar a tecnologia. E as pessoas se confundem, as pessoas ficam... Ah, a liberdade... Não, mas ninguém está falando que não é para ter liberdade. Mas, sim, o código de regras. Aqui, nós temos o código de regras na formação do Estado, que são traduzidas, materializadas em leis. Mas, você precisa ter na internet, também, essa materialização de leis. E isso, a verso até sobre como utilização de mecanismos eletrônicos dentro do trabalho, não é? Sim, por isso que hoje está sobre... Para as empresas, responsabilidades delas definirem as suas regras. Então, você pode ter nas políticas, normalmente, ali no código de conduta das organizações, elas também colocam as regras de uso dos celulares, tablets. Aqui, a grande maioria, os celulares, né? Mídias sociais. O uso das redes sociais, enquanto você trabalha. Você não pode, lá dentro da organização, estar usando, trazer informações, muitas vezes, confidenciais, durante o trabalho. Você está lá, postando, você está trabalhando. Durante o horário de trabalho, está utilizando as mídias sociais. Ah, mas não é o intervalo. Também, a gente tem que ter essas regras definidas. A gente precisa ter as regras, a gente tem que comunicar, a gente tem que treinar, a gente precisa conscientizar. Tem muitas organizações, inclusive, que fazem termos de ciência, né? Então, você traz ali o código, a política e tudo mais. Mas, especificamente, para o uso dos dispositivos, a gente tem um termo apropriado. O que você está assinando, que você tem a ciência do que pode ou não pode dentro da organização. O quanto isso é perigoso, os dados que nós temos disponíveis. E o que a gente pode, inclusive, vazar. Aí, pode ter um ataque, ter alguma coisa. Mas, também, para isso, cada vez mais, as empresas, além dessas regras, têm estabelecido os controles. A gente tem muito desenvolvimento tecnológico. Ferramentas, softwares, em que a gente bloqueia. Um exemplo, existem alguns softwares que você está numa videochamada, então, lá numa reunião online, que mesmo que você quiser tirar uma foto, porque, às vezes, a pessoa não vê que você está tirando uma foto, né? Ah, não vou printar, não vou gravar nem nada, você vai tirar uma foto? Ela faz com que a tela fique preta. Perfeito. Você não consegue ter a imagem. Então, nem a gravação, ela consegue bloquear. Só que isso, óbvio, que custa muito. Eu imagino, e além dessas questões de confidencialidade, para vazamento de projetos e tudo mais, tem uma outra questão, que é a questão da produtividade do trabalhador. O Facebook, 2007, 2008. Instagram, 2012. Antes, ninguém se usava isso daí. E avião trabalham normalmente. Hoje, as pessoas, mas eu trabalho com Instagram. Mas aí é diferente, você tem... Agora, não é todo mundo dentro da população que trabalha com Instagram, ou Facebook, qualquer que seja a rede social, e afeta a produtividade. Antigamente, não tinha isso. Ah, afetava. Podia afetar de outro jeito, mas o problema hoje, a gente vê com a produtividade de uma geração que também ia chegando no mercado de trabalho, que já nasceu com isso, está acostumada com isso. É diferente da minha, por exemplo. Esse é um ponto importante, que existe algumas pesquisas a respeito do tempo de concentração. Quando você, por exemplo, pega um celular, ah, eu vou olhar rapidinho ali, né, Instagram, Facebook, mais Instagram, que o TikTok, né, pessoal tem usado, eu vou olhar ali rapidinho, você leva, em média, 15 minutos para você conseguir voltar a sua concentração como antes. Então, imagina, ah, é rapidinho. Você perdeu a sua concentração e você diminui a produtividade. Ah, mas eu vou olhar aqui a rede social. É o seu horário de trabalho, você está sendo pago para trabalhar, para produzir. É diferente, claro, quando eu contrato por entregas e tudo mais. Não é à toa que muitas empresas utilizam essa possibilidade. Só que a gente tem que entender que o uso que a gente vai fazer dos dispositivos pessoais são voltados ao nosso momento de intervalo. O intervalo do café, o intervalo do almoço. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar um cuidado de como você utiliza e pode estar passando informações. Ah, mas eu vou estar passando informação confidencial da empresa? Às vezes, não. Mas você está passando informações internas da empresa que não devem ser divulgadas para o mercado. Então, você, a localização, como é que funciona o horário de trabalho, a rotina de uma empresa, você pode estar fazendo o seguinte, você pode estar passando informações e colocando em risco de um ataque, tanto físico, como um ataque cibernético, porque a gente passa muitas informações diariamente nas nossas mídias sociais. E, óbvio, que usado para o mal, isso é muito bem utilizado por eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até para a gente mesmo. Eu acho que chegamos num ponto sobre gerar tudo em torno da educação. Quando eu digo educação, é educação de regras que têm que ser respeitadas. E o ser humano também não teve culpa de ter uma pandemia. E a pandemia, ela não durou, se você imaginar, 10, 15 anos ela não durou, um ano, talvez um ano e meio. E as pessoas ficaram, se estenderam em seus lares, quase três anos. Muita gente ainda está em home office, que para muita gente é importante, é bom porque, também, quem tem filhos... Todas as empresas também se ligaram que a produtividade caiu, porque era um momento atípico e as pessoas continuaram. São vários os casos onde as pessoas estão lá online, mas estão na academia, estão trabalhando. E isso daqui afeta, no geral, a produtividade delas. Para você ver, existem algumas empresas que colocaram ferramentas nos computadores. Quando você disponibiliza o computador, o dispositivo para a pessoa trabalhar, em que você monitora. A gente tem... Não estou nem dizendo das discussões de monitoramento com câmera, mas do uso mesmo. Vamos esquecer a parte de câmera, porque é um pouco mais complicado mesmo. Mais complexo. Mas você consegue monitorar o uso, todo o seu uso do computador. Então, o tempo que você está usando, o que você está acessando. Claro que tem os bloqueios também, que são feitos em determinados sites, mas o tempo que você está usando, quanto tempo você está teclando. É como você entra em uma plataforma, a plataforma gerada pela empresa para você trabalhar. Exatamente. E você... Não, ela monitora tudo. Tudo que você está usando no computador. E isso é interessante, porque você consegue ver se realmente a pessoa está trabalhando ou não. É, porque ela geralmente está disponível no computador, né? Exatamente. Você está em home office, você tem um computador pessoal do lado, você acessa. Agora, se você, por exemplo, você ficar lá muito tempo no seu celular, você vai ter menos tempo de trabalho. Aí, claro que isso deve ser questionado e tudo mais. Se você está em uma academia, você não vai conseguir estar com o computador. Então, você consegue inibir. É o que as empresas têm feito, cada vez mais trazendo ferramentas para você inibir o uso inadequado. E o que está acabando com o trabalho home office. A gente vê a grande vertente agora das empresas em terminarem com o trabalho home office, exatamente pelo uso inadequado, o abuso das pessoas em não saberem utilizar adequadamente esse tipo de trabalho, que, inclusive, trouxe uma grande vantagem para todo mundo. Trouxe, na verdade, muitas questões ligadas ao trabalho, tudo é momento da... Você sentiu um método analógico lá. Vamos falar, vamos dar um marco inicial, vamos dar um marco inicial desde a Revolução Industrial, vamos falar sobre isso, da Revolução Industrial e o cargo horário. Tudo conquista adequação, direitos iguais entre homens e mulheres, jornada de trabalho, tudo foi se adequando e trazendo para o nosso Brasil. Em 1834 temos algumas primeiras leis trabalhistas, em 1834 temos a CLT, e aí você condensa tudo e você começa a ter um desenvolvimento. Mas se você tinha um outro tipo de trabalho que você não... Tipo, imagina, home office era impossível, você não tinha internet. Então a gente vai... Chegou talvez o momento aí, vou voltar a falar em geral, pelo mundo, que, por exemplo, na sexta-feira, na Inglaterra, por exemplo, já não se trabalha na sexta-feira. Se trabalha quatro dias. Não todos os trabalhos, não todos os empregos na Inglaterra, mas as empresas estão fazendo isso. É uma readequação, para que a produtividade aumente todos os dias. E o home office não se encaixa, imagina você tirar uma sexta e ir na trabalhar em casa. Por isso que a gente vê, até em relação a São Paulo, por exemplo. Hoje em dia, a quinta-feira é a nova sexta e a terça-feira é a nova segunda. Porque boa parte das empresas que a gente vê, ou você está todo home office, ou você está dois dias, três dias presenciais. E normalmente concentra-se de terça a quinta os dias presenciais, que a gente vê a maior quantidade de trânsito agora do que na segunda e na sexta-feira. A gente vê essas concentrações de trabalho. Existem também empresas testando os quatro dias em casa. Aliás, desculpa, os quatro dias de trabalho, a jornada de quatro dias. Mas o que acontece? Isso também é muito questão cultural. Então, vai se adequar à nossa cultura? Vai se adequar ao brasileiro? Ele vai conseguir se adequar a essa jornada? A gente teve, todo mundo teve uma dificuldade em relação ao home office, depois se adequou, agora a gente está voltando para o presencial, voltando para o híbrido. Como é que isso vai ficar? Realmente, as empresas estão verificando como é que funciona para dentro de cada uma. É muito complicado isso, porque é uma questão realmente cultural. Mas se você pegar no mercado financeiro, a Faria Lima, se você pegar bancos de investimento, talvez você, se você monitorar sexta-feira, porque o mercado não para, ele está pulgado, segunda-feira. Mas essa necessidade, obrigatoriedade, ele está tudo... Que é diferente de uma empresa, por exemplo, uma... Uma fábrica. Uma fábrica, uma empresa de chocolate, vamos dar um exemplo ali. Onde você tem uma produtividade e os seus diretores têm que ir lá, você tem divisões. Então, essa concepção é uma concepção ainda que está maturando em um determinado ponto, que é difícil pegar a economia toda. Olha, quinta e sexta-feira ninguém trabalha. Por exemplo, o advogado. Tudo bem, se o advogado hoje consegue trabalhar em qualquer lugar, ele pode... Tudo bem, ele consegue ir no escritório sexto. Mas alguém, um diretor de uma, sei lá, de uma Knork, de uma Lacta, de alguma empresa dessa de chocolate, o cara não pode deixar de ir. A fábrica não pode parar. Então, essa questão ainda é uma questão ainda que vai disseminar nas empresas, na cultura, mas é um pontapé inicial que remota daquela obrigatoriedade, não, todos os dias trabalhar. Olha, não é assim, eles estão... Mas o importante a gente ressaltar é o papel do complice, porque o complice é um ponto de equilíbrio dentro da empresa para o direcionamento dela, não é? Sim, porque, inclusive, o complice junto com outras áreas, a gente consegue estabelecer essas regras na organização. Também a parte de treinamento, conscientização, de divulgação disso, a parte de monitoramento. Então, você vai criar regra, como a gente falou inicialmente, você vai criar, você vai comunicar, você vai treinar, todo mundo toma ciência, fazer os seus aceites, a formalização como for, e você também precisa monitorar. Monitorar se está sendo aplicado. Ah, isso, a gente vai ter os canais, a gente vai ter também auditoria interna, que você pode fazer um canal de relatos, um canal de denúncias, se alguém verificar que alguém não está cumprindo, porque aí você pode denunciar um uso inadequado, um dispositivo, você verifica, às vezes a pessoa tirando uma foto daquilo que não deve, usando inadequadamente, então isso também, a gente vai ter medidas para acompanhar isso, para monitorar, e para fazer com que seja cumprido. Aquela questão, a cultura vai mudando, mas no início a gente vai ter que impor, depois as pessoas vão se acostumando com essa nova rotina, como aconteceu, como você falou com a pandemia, a evolução industrial e tudo mais, a gente vai se adequando a nossa nova realidade. Esse é o ponto, né? A gente tem visto muitas coisas. Esse é um momento bem interessante na história do mundo, uma história de divisões entre um trabalho que está ligado à tecnologia, num ponto que nunca se teve, né? E coisas assim, que são muito importantes com o código de conduta. Nós estamos aí numa área que o holograma está chegando, temos a inteligência artificial, e o trabalhador, ele está nesse meio disso tudo, né? É lógico que a realidade, quando a gente fala nessas questões tecnológicas ao extremo, é distinta, principalmente num país de desenvolvimento terceiro mundo, que você pode falar, é totalmente distinto para as pessoas que falam, nossa, o meu eu vou ter que fazer, eu vou continuar fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Mas é uma tendência mundial, e que a gente tem que ficar muito atento, principalmente por causa dessa conduta, né? Então, isso aí, eu acho que o que nós vamos ver aí, eu sou os novos tempos aí, e o ser humano tendo que criar conduta para não se perder. Exatamente. A gente tem toda a arcabouça, normativa, de legislação e tudo mais, só que a gente verifica que as empresas precisam criar as condutas adequadas, né? Definir as condutas adequadas para os colaboradores. Por quê? Qual a preocupação dela? A imagem dela. Então, a imagem dela fora da organização, também o uso adequado, o relacionamento adequado dos profissionais, a gente vê o seguinte, a questão da qualidade de trabalho, hoje a gente se preocupa muito, não basta você trabalhar, você quer ter uma qualidade de vida com o trabalho. a preocupação que a gente tem com assédio e tudo mais, que está muito alto para isso, você precisa de regras. Então, não basta ter a legislação, a gente também precisa... Regras, obviamente, para ajudar a gente a cumprir a legislação, mas também as regras próprias, para a gente ter um ambiente adequado e uma melhor produtividade. Exatamente, isso vai de encontro com a evolução do mundo, a comportamental dos grupos sociais e dos trabalhadores, enfim, tudo que compõe a economia, traduzindo em trabalho. Eu quero te agradecer a presença aqui no programa, te convidando uma próxima vez, porque esses temas são muito importantes e a gente tem que refletir sempre sobre isso, porque é o caminho que são os próximos anos, os futuros para as próximas gerações, como elas têm que se portar diante de tantas ferramentas hoje para viver. Obrigado, viu, Natasha? Agradeço a oportunidade. Deixo um convite, que eu sempre gosto de deixar esse convite. Nós temos nossa comissão de compliance aqui da UB de Santos. Quem quiser pode vir fazer parte. A gente tem um foco não apenas com advogados, porque compliance é uma área multidisciplinar, nossa comissão tem vários tipos, temos engenheiros, administradores, pessoas da área de tecnologia. Então, seja à vontade, você está convidado a fazer parte disso. Nós temos muitas iniciativas e temos atuado bastante para propagar esse conteúdo tão importante na nossa atualidade. Muito obrigada. Obrigada.